E no BBB 22, Paulo André é o líder da semana. Ele ganhou a disputa com os outros participantes e tirou a plaquinha de 100 mil reais. Sendo assim, sendo coroado o líder da semana no BBB 22. Mas o que chamou a atenção foi o desespero do Tadeu Schmidt ao ver Arthur Aguiar tirando a roupa para pular na piscina. Ele ficou desesperado dizendo para o Paulo André não pular, mas foi em vão. Ele acabou pulando e se molhando tudo. Rapidamente, Tadeu pediu para os participantes pegarem uma toalha porque teria mais coisa a se fazer no programa naquele momento. Deixe aqui abaixo nos comentários se vocês gostaram de ver Paulo André sendo o líder da semana. Teremos Paredão Falso com Arthur Aguiar, Eliezer, Linda Quebrada e Gustavo. Quem vocês querem que vá ao quarto secreto? Deixe aqui abaixo nos comentários. Se você gostou do vídeo já vai deixando aquele like e se inscreva se você não é no script.